E aí, traders! Tudo bem com vocês? Vamos juntos para essa sexta-feira que está cheia de jogo. Vamos ter volta aí da Dinamarca, de toda a Europa, Bundesliga 1, 2, Liga Júpula, Ligue 1 da França, La Liga, Taça de Portugal, Brasileiro Betano e vamos, com tudo isso, junto com vocês, tentar extrair o máximo de valor possível. Hoje, o primeiro jogo que me chama a atenção é às 2 da tarde, lá na Dinamarca Superliga, rodada número 12. Vamos ter o Copenhague dentro de casa. O Copenhague que vem aqui como vice-líder, que deu umas vaciladas e deixou o Midland assumir a liderança e abrir 3 pontos. Então, essa vitória é extremamente importante para o Copenhague. O Copenhague dentro de casa que vem bem, cara. 3 vitórias, 2 empates. É, 2 empates para o Copenhague de 5 partidas. Deu uma vacilada, deu uma vacilada. Olha aqui o Midland, 5 vitórias em casa. Então, o Copenhague precisa muito dessa vitória. E para ajudar isso, ele vai pegar quem? O pior time do campeonato, que em 11 partidas tem 1 empate, 10 derrotas. Marcou 9 gols e tomou 28. Então, hoje a gente tem um jogo onde o Copenhague é extremamente favorito e deve ganhar sem muitas dificuldades. Vou olhar esse jogo para tentar buscar o Leigh Wessler e também vou ficar a favor de bolas paradas do Copenhague, que é um ponto bem forte desse time. 15h30, teremos Bundesliga 1, sétima rodada. Jogo também muito interessante entre Borussia Dortmund, que deu umas vaciladas, cara, imensas aqui. Poderia estar melhor posicionado. Eu acredito que tem time, pelo que mostrou, vai se posicionar melhor e vai pegar o time do São Pauli, que está aqui embaixo, que conseguiu essa primeira vitória aí na penúltima partida em cima do Freiburg. que tem um empate e o resto só pancada, só derrota. Seis partidas jogadas. Vai pegar o time do Dortmund. Quando a gente olha aqui o Dortmund dentro de casa, o melhor time. Três jogos, três vitórias. Tem sido muito poderoso dentro de casa. E quando a gente vê o São Pauli fora, conseguiu uma vitória fora e depois só duas derrotas. Então, deu uma equilibrada. Esse jogo foi 3x0 aqui. Foi realmente um ponto fora da curva de São Paulo. Nos outros jogos ele sofreu muito. Acredito que tem tudo para ser um jogo para o Dortmund. Para o Dortmund dominar, mostrar aqui sua superioridade nesse confronto. 15h45, vamos ter também outro jogo interessante na Liga Júpula. O Underlet, cara, que tem dado muitas vaciladas. Que não tem me agradado tanto. Apesar de perder muito poucas partidas. Só perdeu uma. O resto tem conseguido segurar as vitórias aí. Ou um mínimo empates. Muitos empates, né? O time que mais empatou foi o Underlet. E vai pegar o Berchot, cara. Que é um time muito fraco. Que vai ser rebaixado. Não ganhou de ninguém ainda. Cara, esse time aqui está muito, muito abaixo da liga. Provavelmente é o saco de pancada. Estou trabalhando bastante ele. E esse Lei me interessa demais. Acho essa ódio muito interessante. Gosto desse jogo. E quero ficar de olho para tentar pegar um padrão de Lei Bechot aqui no live. 15h45, no mesmo horário, vamos ter aqui na Ligue 1, Monaco e Lille, cara. Talvez aqui dos jogos que eu trouxe um dos mais parelhos. Mas o Monaco vem em uma campanha muito forte. Seis vitórias, somente um empate. Dentro de casa vem muito forte. Teve somente esse empate aqui contra o time do Lens. E agora vai enfrentar o time do Lille, cara. Que vem aqui como quinto colocado. Também vem fazendo uma campanha legal. Também é um time bom. Não está sendo um visitante ruim. Só perdeu uma em casa. Que foi para o Santetienne. Uma fora, quer dizer que foi para o Santetienne. Depois de duas vitórias. E vai pegar o Monaco, que vem em uma campanha excepcional. Venha olhar esse jogo para o Lei Monaco. Para o Lei Lille. Mas com muito cuidado. Cara, esse jogo quase que eu não coloco. Porque o time do Monaco tem uma defesa bem frágil. E o Lille é um time que contra-ataca bem. Mas o Monaco realmente, dentro de casa, está jogando muita bola. Então, ainda assim, eu estou com um pouquinho de fé aqui no Monaco. Muito pelas estatísticas. Mas, de todos os jogos que eu falei, talvez o mais perigoso. Muito, muito cuidado. Alavés e Valladolid. Cara, o time do Alavés não está tão bem aqui no campeonato. Quando você olha, engatou aqui três derrotas seguidas. Perdeu para o Madrid. Perdeu para o Getafe. Perdeu para o Barcelona. Dessas três, duas, a gente tem que dar uma colher de chá. Que é o Barcelona e o Real Madrid. Pô, é foda. O Getafe. É, aí não dá para te dar a colher de chá, Alavés. Antes disso, estava um time bem equilibrado. Cara, está fazendo uma campanha legal. O Alavés não estava jogando mal. Está dando trabalho para os adversários. E agora vem dentro de casa. Onde é o 12º colocado. Onde só tem a derrota aqui para o Barcelona. Dentro de casa vai pegar o time do Valladolid. Que para mim está sendo um dos mais frágeis. Não vou dizer o mais fraco. Mas um dos mais frágeis dessa Lali. Está sendo um time bem fraquinho. Uma defesa bem ruim. Não é à toa. Tomou 19 gols. Está marcando poucos gols. Tem uma vitória. Dois empates. Seis derrotas. Está bem mal. Está mal. Quando tu olha fora de casa. Pior. Está pior que o que o Las Palmas pelo saldo. Quatro jogos. Quatro derrotas. Então, cara. Essa é a oportunidade do Alavés voltar a ganhar. Depois de tomar três sapatadas. Então, jogo muito interessante. Muito legal. Olha debaixo do Alavés. Eu até acho. Um pouco. Mas as estatísticas estão aí para provar que vai adolir a vítima. Então, o Alavés tem que aproveitar. Vamos agora na taça de Portugal. Eu quero falar do meu querido Sporting, cara. O time que está jogando muito. Aqui é a 32 avos, né? Da taça de Portugal. Deixa eu até olhar aqui se esse jogo é ir de volta. Que eu agora não lembro. Só um jogo. Lá na casa do Portimonense. Jogo que vale tudo. Quem passar, passou. Cara, e o Sporting vem muito favorito. Muito forte. A ódio muito baixa. E aí é o que complica. Talvez não tenha aqui espaço para a gente dar esse lei. Porque a ódio está estourada. Já está estourada. Mas, quem sabe o Sporting comece um pouquinho lento. Demora para engatar. Engata depois de uns 20. Essa ódio volta ali para uns 17, 18. A gente consegue trabalhar. Vou deixar no radar. Mas, está sem ódio. Está sem ódio. Do Brasileirão Série A, o jogo que eu separei foi somente um. Tivemos, temos três jogos. Dois muito parelhos. Que eu não vejo espaço para fazer muita coisa. Mas esse do Botafogo está bom, cara. A ódio está baixa. Mas, o time do Botafogo vem aqui na atual liderança. É um time que a gente sabe que está brigando por esse título. Deixou o título escapar. E sabe que não pode vacilar. Tem aqui o Palmeiras na cola. O Fortaleza acabou empatando. Que não é um resultado ruim para quem está disputando aqui o título. Que seria o outro que poderia brigar ali por fora. O Flamengo perdeu e já abandonou essa disputa, na minha opinião. As chances do Flamengo são baixíssimas. Eu acho que essas últimas oito rodadas aqui que faltam, para quem fez 30, vai ficar em uma situação muito difícil. Beleza, o Flamengo tem um jogo a menos. Pode chegar a 54. Mas, ainda assim, está 9 pontos do Botafogo. Vai ser difícil tirar essa desvantagem aqui dos 9 pontos. Realmente, principalmente se o Botafogo ganha. E o Botafogo vai pegar o Criciúma. Cara, o time do Criciúma, que ainda não escapou do rebaixamento. Está na situação aqui, 4 pontos aqui da zona. Mas, também não está na situação 100% ruim, cara. Está aqui. Tem Corinthians embaixo. Tem Fluminense embaixo. Tem Juventude embaixo. Então, precisaria pontuar? Sim. Mas, sabe que fora de casa, já não é tão fácil pontuar. E contra um Botafogo que vem aqui muito bem, cara. Ganhou 10 partidas das 14 em casa. Empatou duas. Perdeu somente duas. É difícil. Cara, é um jogo para o Botafogo ganhar. Essa é a realidade. Pode empatar, pode perder, pode vacilar. Mas, é um jogo para o Botafogo. É um jogo para a Lei Criciúma. E é isso, pessoal. Quero agradecer o presente de vocês. Tamo junto. Se inscreve no canal. Deixe seu like. E vamos trabalhar aí juntos. Vou estar deixando tudo que eu estou fazendo no meu Telegram. Então, é bom você seguir. Está aí embaixo. Vamos lá. E aí... E aí... Então, vamos lá.